Bom dia, seus trens atrapalhados! E aí, beleza? E aí, buenos dias! É, buenos dias! Galera, mais um dia aqui na Argentina, vídeo novo. Acordamos aqui em Palermo e agora a gente tá caminhando até o nosso cafezinho da manhã, né? Que já é uma dica pra vocês aí, né? Pra quem for ficar aqui, às vezes dê uma preferência pra até pegar um Airbnb, porque é mais barato. E você conhece muito o café da manhã. Porque uma das coisas principais pra turistar aqui é o turismo de estômago, né? Então aqui tem muito cafezinho da manhã legal em Palermo. A gente separou alguns pra mostrar pra vocês aí. E bora iniciar o nosso dia aqui. Mais um por aí! Eu tava falando aqui pro Zinho agora que os ar-condicionado, eles ficam tudo pra fora pingando. Aí a gente tem que ficar desviando das goteiras, senão as goteiras caem bem na cabeça da gente. Andando aqui pelas ruas de Palermo, por exemplo. Ali tinha café, ali tinha café. Tem esse café mulato aqui, ó. Tá escrito café especial. Tá um plaquinho escrito cerrado lá, né? Eu acho que tá fechado. A nossa entrou. Mas olha só. O tanto que é bonitinho a pegada dos cafés com os lustrezinhos, com as mesinhas. Como eles estão fechados, eles estão organizando aqui agora. E olha só. O tanto que o costume aqui é diferente, né? A gente tá falando aqui de 9h20, quase 9h30. E alguns estão abrindo agora. É isso aí. Aqui geralmente o pessoal, eles costumam acordar mais tarde e vão até mais tarde, né? Não é à toa pra quem acompanhou o nosso vídeo aí. A gente mostrou alguns bares aqui ontem. Tava muito movimentado aqui em Palermo. É isso aí, galera. A gente viu que tem muita coisa bacana aqui. E a gente decidiu compilar tudo num único vídeo só pra mostrar os cafés da manhã que a gente conheceu. Qual a gente recomenda. Porque a gente já deu uma pesquisadinha no Google, né? Sim. E aí a gente vai pro primeiro do dia, que é o... Mochu. Mochu Tree House. Mochu Tree House. Ele é bem legal. É isso aí, galera. Vem com a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês. É um café aqui em Palermo. A gente procurou, a gente deu uma pesquisada e é um café bem legal. Acredito ser bem instagramável. As pessoas vão gostar bastante dele. Vamos lá? Galera, e aqui no monte é muito legal. detalhes decadentes e materiais reaproveitados é o que eles utilizaram pra poder fazer o bar, né? Então você percebe aqui no bar toda essa parte de mistura de tijolos inacabados, como esse que eu tô aqui do lado. Com aquela parte de bambu que eu mostrei pra vocês. E aí dá um charme especial porque tem uns lustros com as folhas aqui. E aí tem uns cantinhos onde você aprecia a comida. Bem dividido o espaço. Tem espaço lá na parte de trás. Tem espaço aqui na minha frente. Com cadeirinhas diferentes, né? Que dá um charme maior. E, cara, lá na frente eu achei uma coisa bem sensacional também. Um típico café parisiense. Não que eu conheça, né? Mas aqueles de filme misturado em meio às plantas ali. Um pouco jungle ali. E aqui é famoso, né? O tê e o café, né? Aqui são os chás e os cafés. Bem legal. Eu acho que vale a dica aí pra vocês virem porque o lugar é bem estacamado e muito bonito também. Então aqui abre pela manhã. Acredito que, se eu não me engano, é oito ou nove da manhã que eu tinha visto. Mas a gente chegou aqui às nove e meia. A gente chegou às nove e meia. Olha, a gente tinha muita gente, mas... A gente já tinha pensou. A gente já começou a chegar mais gente, né? Sim. A gente costuma mais tarde, né? Aqui o costume é mais tarde. A maioria dos cafés aqui são dez da manhã. Só que aqui a leite de café da manhã serve também almoço. Tem sanduíche, tem um santo salada. Então fica aberto até dez horas da noite. Então isso é bem bacana porque tem várias opções de comida aqui. Então, por exemplo, se você quiser vir à noite tomar um café, vai ter essa opção. É bem, bem, bem legal. Ó, galera, aqui no Mocho Treehouse, uma coisa legal é que eles contam com o segundo andar lá em cima. Com o terraço, eu tava perguntando pra ela, tem espaço pra mesa. Um ambiente tudo muito bonito aqui, né? Só que aí, lá tá fechado. Eles estão fazendo algumas manutenções lá, então não pode utilizar lá. Mas se você estiver vindo aqui uma outra vez, pode aproveitar. Porque aí, na outra vez que você vier aqui, você pode conhecer quanta parte de cima, quanta parte de baixo, que é muito agradável, né? Já tá escrito ali, ó, proibido pra far, desculpa por molestias. Mas aproveita e já conhece a casa toda que é muito bonita aqui pra vocês em Buenos Aires. Uma coisa que a Marjanai faz bastante, pra gente tentar aproveitar tanto essa parte de turismo, de gastronomia, né? Então a gente sempre pede uma sugestão pra eles, vai fazer um bate-papo. Galera, não se preocupa aí com a questão do espanhol. Nem eu, nem a Marjanai manja muito. A gente manda o portunhol, mas a gente sempre tenta pegar, às vezes, esses dois pratos diferentes. E aí a gente faz isso aqui, né? Então a gente dividiu aqui o meu, dividiu e depois a gente divide isso. Que é uma forma da gente turistar um pouco também aí a Bahia e provar um pouquinho de tudo, né amor? Sim, muita comida. Galera, e a sugestão que a gente pediu pra ela, que foi aquele pão com ovo em cima. Porque um foi um omelete, né? O outro foi esse pão que fica em cima. Cara, ele chama croque monsieur d'Artagnan. Ele é o lomo, né? Que é como se fosse o presunto pra gente. O pãozinho, aí tem um tomatinho, um baconzinho. Galera, quem for vir aqui pede esse? Ele é muito gostoso. Eu não consegui filmar o meu, porque o meu já acabou. Mas eu vou mostrar o da Anais só pra vocês saberem a carinha dele aqui, ó. Esse. Cara, é muito delícia, né amor? Sim, muito bom. Vale a pena. E eu tinha falado pra pedir ele, mas ele não acredita em mim. Ele gosta de pedir sugestões. Galera, e mais uma dica pra vocês, né? A gente não manja de espanhol, mas aqui a gente aprende e a gente vai mostrando pra vocês, né? Pra pedir a conta é só falar la cuenta. E aí chegou a nossa quantinha aqui, ó. Ela veio no valor de 18.700 pesos. Se a gente dividir isso aqui pelo valor do Yester Union que tá hoje, que é 250, 1 real pra 250 pesos, dá em torno de 74 reais. Então, o café é muito bom, muito gostoso, bem servido. Por um preço de 74 reais num lugar desse é bem justo. E aí vale lembrar, né? A gente tá bem num feriado de carnaval. Chegamos aqui sábado à noite. E domingo, amanhã também, é carnaval aqui em Buenos Aires. E alguns lugares estão fechados pra poder trocar a Yester Union. E aí fica a dica pra vocês. Eu trouxe pra que ele salvar? O Wise. É isso mesmo. O cartão Wise, ele é um cartãozinho muito bom. Enquanto 1 real ali tá mais ou menos na faixa de uns 250 pesos, pelo Wise a gente tá pegando a mais ou menos uns 235, 240. Então tá perdendo muito pouco aí pelo Wise. E fica a dica, porque você não precisa carregar muito dinheiro. Imagina, se a gente fosse trocar toda a grana, acaba que você pega muita grana, né? De fato, Yester Union é a maior vantagem. É o primeiro ponto de partida aí pra vocês fazerem a troca, né? Mas se não tiver, pega o cartãozinho do Wise, porque o cartãozinho do Wise é super utilizado. E lembrando que ele tem um IOF de 1,1%, então muito baixo. Então que te garante aí uma transação aí com uma economia maior. E se você não conhece o Wise, pode ir no link da descrição ali, que a gente tem um link que leva direto pra você fazer o pedido do cartãozinho. Ele chega muito rápido. São mais de 50 moedas, como americana, euro e também o peso argentino no meio delas. Fica essa dica, 18.774 reais. E a gente vai passar aqui o nosso Wise Bandeira Visa. E aí, amor, o que você acha do café? Gente, muito bom. Vale a pena vir conhecer. A dica é, como tudo abre mais tarde aqui, eu acho que chegar entre 9 e 9 e meia é um horário ideal, porque você escolhe onde você vai sentar. A gente agora são 10 e meia, tá cheio. Então, tipo, tem mesinhas aqui fora. Só que lá dentro é bom que tem arzinho, né? Tipo, agora que tá quente, nessa época, então o bom lá de dentro é que você come fresquinho, né? E porque agora, pra vocês terem uma ideia, são 10 e meia já tá quase 30 graus. Então, você come mais confortável. Então, eu acho que chegar cedo, eu aprendi que é bom porque você, acaba que você escolhe as opções melhores, né? Como você fala, né, amor? É, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. E ó, galera, falando aqui sobre o lugar, tem horas que a gente viu e percebeu até filas. Mas acho que vale a pena. Mesmo assim, esperar a fila é bem rapidinho. A galera não fica se enrolando muito ali dentro, não. E, cara, que café gostoso. Eu não sabia que a Argentina tinha cafés tão bons assim. Eu gosto muito do café puro, né? Muito gostoso. O meu também tava muito bom. A comida, cara, eu dou nota 10 pra esse lugar aqui. A comida, eles tinham tipo um ramon, né? Que é o nosso presunto. Só que ele era mais acentuado, né? Meio defumado, assim. Bem gostoso. E aí, o pão, ele era uma mistura de um salgado com dulce. Com dois dedos maiores, assim. Um ovo, assim, bem... Cara, com certeza, vale a pena provar. Era algo que tem a ideia de algo simples, mas que foi uma montagem bem legal, bem bacana. Que deu um saborzinho especial ali. Vale a pena vir conhecer o... Esqueci o nome. Mocho Crehouse. É isso aí. E a gente tá andando aqui pela rua, né? E a gente passou de frente uma imobiliária. E aí eu vou falar um pouquinho de como que tá os valores dos apartamentos aqui. E olha só que legal. Como aqui o peso tá desvalorizado, pra muitos tipos de negociações aqui, eles sempre tão trabalhando a moeda mais forte, que é o dólar, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Essa aqui, que é uma super casona aqui, ó. 93 metros, tá 285 dólares. Essa é 146 dólares. Essa aqui é uma propaganda de um aluguel mensal, 600 dólares mensal. Essa aqui tá em construção. Ó, 165. 345 mil dólares, uma piscina, uma casa de 102 mil metros quadrados, quatro ambientes. Então, esse aqui é geralmente os preços aqui de Palermo, né? Se você pensa em morar, ou se você principalmente que trabalha aí com home office, né? Com o advento aí da questão de trabalhar remoto, né? Tem muita gente que vem, trabalha, fica dois, três meses aqui. Geralmente o pessoal gosta muito de ficar em Recoleta e Palermo. Então, já fica com essa taxa de custo aí. O que não é muito diferente, né? De uma capital no Brasil. Se a gente for pegar ali, por exemplo, São Paulo, é esse custo de aluguel mesmo, né? Uns 2 mil reais por mês aí. A gente tá aqui, trocando a grana. A gente conseguiu achar no domingo uma casa de câmbio aberta, né? Porque, como eu disse, né? Todo domingo as IST Lunes são fechadas. E como amanhã, que é segunda, lunes e março, terça-feira também é feriado, Então, o risco da gente ficar procurando loja de IST Lunes é muito grande. E aí, quando a gente fala de quiosco pra poder comprar uma água, às vezes uma entrada num parque ali, às vezes não aceita a tarreta, né? Que é o cartão e só pega o efetivo, que é o dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu troquei 500 reais aqui. Ó, é bastante dinheiro. 500 reais equivaleu mais ou menos a essa quantidade aqui. Então, já saiba que a vantagem de, às vezes, você usar o cartão Wise é que você vai carregar menos dinheiro, né? E hoje, pra você ter uma base. No ST Junior, um real equivale a 250 pesos. No Wise, mais ou menos uns 240 pesos. E aqui na casa de câmbio, 225. Então, pra essa troca que eu fiz aí de 500 reais, praticamente eu perdi um real só. Não perde muito. E é importante que você tá com dinheiro aí pra pechinchar, negociar, que é uma coisa legal também pra poder se andar com cartão, dinheiro e mais outras opções. Galera, e a gente tá aqui mais ou menos com dois parteirões do Airbnb. Então, a gente tá muito perto aqui do Jardim Botânico. E olha só que legal. Essas aqui são as extrações de metrô, né? Então, pra se locomover na cidade, uma boa opção e muito barata aí. Sai menos de... Eu não fiz a conta, eu vou mostrar, mas pelas pesquisas que eu fiz, menos de 1,50, 1 real a passar, sai 40 centavos. Super vale a pena também andar de metrô. Tchau. 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 Eu tava dando uma pesquisadinha aqui. Aqui é a Palazzo... Como é que é que chama? Plaza Italia. Plaza Italia. Isso. E é isso que eu falei que eu tava pesquisando, hein? E aqui foi construído em 1898. Chamava Plaza de los Portones. E aí, em 1904, que fez aquela estátua ali do Giuseppe, alguma coisa que eu já esqueci o nome. Caribaldi. Acho que eu lia. Mas é bem legal. Bem assim, pra sentar, ficar ali e perder um tempinho mesmo. É, tem bastante pessoa, bastante cachorro passeando aqui. E nessa área verde, lembrando que pra lá a gente tem um hipódromo ainda, a gente tem um zoológico aqui de frente, e ali mais pra frente a gente tem o Jardim Botânico. Então, galera, aqui preparem os pés, porque você vai andar muito e tem bastante verde pra poder conhecer. E a gente tá aqui no zoológico de Buenos Aires. Por aqui, a gente entrou aqui, porque por aqui dá acesso já ao Jardim Botânico. Então, fica essa dica. Já entra caminhando aqui pelo zoológico, você vai conhecer também o Jardim Botânico. E aqui tem um café bem conhecido na cidade, que é uma filialzinha da Croque Madame. Então, se você quiser tomar um tea gelado, um chá ou um cafezinho, tem aqui com essa vista linda e esse verde bem legal. Ó, tá bem quente aqui hoje. Então, as estações aqui em Buenos Aires são bem definidas. Então, o verão aqui, como janeiro e fevereiro, é bem quente. Clima aí bem acentuado, na casa aí de uns 30, 30 e poucos graus. Ali, o meio do ano é bastante frio. Então, quem fofinha aí pra meados do final do ano aí, traz bastante roupa, porque sim, aqui é gelado. Fofinha aí no outono, fica bem bonita a cidade. Como você pode perceber, essas árvores verdes aqui é um turístico mais bucólico, pra você cheirar várias fotos aí daquelas árvores nas cores laranjas. E aproveitar também a primavera, com esse verde todo. Imagina o quão fica bonito aqui a parte de flores, né? Então, é isso aí. Vamos andar mais um pouquinho e eu vou mostrando tudo pra vocês. E uma coisa legal aqui nessa parte do zoológico, é que eles fazem um passeio mais imersivo, né? Então, são vários animais soltos por aqui, onde você tem uma interação bem melhor do que como se fosse um zoológico fechado com graves, né? Então, tem muito bichinho bacana que a gente vai mostrar pra vocês. E aí, Nay, tá quente? Gente, eu já prendi o cabelo aqui, lá na outra praça, né? Plaza lá. Porque assim, gente, não dá. Meu cabelo parece uma manta nas costas. Não dá pra ficar com ele solto. E ele é enrolado, né? Então, se suar, vai enrolar, não vai dar muito certo. Mas aqui é bastante... Tem bastante árvore. Então, tem muita sombra. Ali tem uns food truck pra comer. Ó, somos muito mais que papas. Somos muito mais que batatas. Tem sorvete. Ali, eu não sei o que que é. Mas dá pra gente descobrir. Amor, saca... É interativo. É bem interativo, né? Saca só aquilo ali. Cara, parece que o bicho é de mentira. Eu vou tentar chegar um pouquinho perto dele pra mostrar pra vocês. Mas olha o tanto que ele parece que ele é de mentirinha. O bicho tá quietinho, quietinho, quietinho. Caramba! O bicho tá quietinho, quietinho. É um... É um... É um... É um... É um... Galera, e a gente está aqui no Réa Marina. Esse Réa Marina aqui é um espaço que eles têm aqui dentro do parque zoológico, né? Pra você saber um pouquinho mais sobre os animais do fundo do mar. E eu fiz uma folhinha aqui pra poder mostrar pra vocês. São três tipos de passeios diferentes que eles oferecem, né? O primeiro passeio é localizado aqui no meu prédio à esquerda, né? É um passeio sem animais vivos. Ele é um passeio mais informativo, onde ali tem alguns tipos de animais, esculturas. Você faz a leitura de cada tipo de espécie, espécie do mar, espécie de água doce. Um outro passeio, ele já é um passeio com óculos virtual. E esse passeio do óculos virtual, ele custa 2.500 pesos. O passeio informativo, 1.800 pesos. E nesse passeio virtual, você faz uma viagem pelo fundo do mar e no final você encontra um tubarão branco. E o principal, que fica no valor de 5.200 pesos, você senta numa cabine que faz ali um simulador de submarino. E você faz uma viagem fantástica pelo mar. Então, quem tem curiosidade, principalmente quem tá vindo com família, criança, eu acho que vale a pena conhecer esse lugar também. Galera, a gente tá chegando num outro espaço interativo aqui. Eu não sei bem o que é, mas tem um controle aqui. Vamos ver o que acontece, ó. Querem saber, quer saber como se comunica, querem saber como respira, como ela respira e ativar. Eu vou ativar, vamos ver o que acontece. Ah, eu tô com o golfinho lá, ó. Olha lá, ela vai gostir, ó. Olha só que legal. Eu apertei aqui pra ativar o golfinho, o golfinho... Ó, ela espirrou água ali. Que legal. Olha só. O parque é todo interativo, ó. Vou apertar o botão do meu meio e o golfinho vai cantar lá, ó. Caramba. Vamos ver se ele espirra água também. Ó. O golfinho só... O golfinho aqui nos controles, ele só tá mexendo ali mais a parte musical. Mas bem legal, né? Ó, e aquela lá é a tartaruga. As meninas tão mexendo ali com a parte da tartaruga ali. E olha só que legal. Elas clicam ali e ela vai e joga uma água por cima ali. É bem interativo. Ó, tomei um banho, hein, galera? Bem legal, né? E tem uma parte e outra parte interativa ali, ó. Que é a parte ali de água também. Então se prepara. Nayara, e aí, vai tomar um banho aqui hoje ou não? Não, gente. Mas eu já vi que a minha blusa tem grandes chances de me... Marcar no sol. Fazer marquinha. E bora mostrar essa jubarte aqui. A galera tudo passa pelo lado de lá, que é o lado que molha, né? Então tem uma galera se refrescando aqui e aproveitando. E olha só quem curte. Quem curte é as criançadas, né? Eles não... Eles passam uma vez, passam outra vez. Acham um dos mais bons. E realmente bem quente. Um parque bem espalhado, não tem muita gente por ser feriado, carnaval, né? Muitos brasileiros na cidade. Mas um parque... E falando da questão do mapa, né? Tem parque pra lá, tem parque pra cá. Então você vê que tem muito espaço pra poder andar. E várias atividades diferentes aqui pra você poder aproveitar. Olha que baixa. Ela faz a parte daqui do verde, é como se fosse oceano. Ela passa por baixo e sai lá por cima pra molhar a galera. Bem legal essa dinâmica dessa jubarte aqui. Gente, ali tem um negócio escrito crepas. Que é um lugarzinho pra poder comer crepezinho mais à tarde. Olha só. Não sei, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sim. Ó. É uma queparia. Vou entrar lá rapidão pra dar um overview pra vocês. Vem comigo. Tem muita lanchonete bonitinha. E meio a esse verde aqui, ó. Lugarzinho pra poder sentar, ó. E olha só que legal. Que bonitinho. Aqui o ambiente tá bem mais fresquinho. Olha só, todo decorado. Todo pintadinho, ó. Um quadro de vaca. Que bem legal. Ó. O pessoal tá fazendo um crepe aqui, ó. Olá, bom dia, bom dia. Só mirando pra fazer um vídeo pra brasileiros. Não problema. Ó, muito crepe de salada, crepe vegana, crepe doce. Em salada. Então tem muita opção de comida aqui, ó. As famosas empanadas argentinas. Ó, brownie. Tem muita coisa legal. Então fica tipo, ó. Olha que bonito que tá lá. E um prédio bem bacana também pra poder tirar umas fotos, ó. Bastante. Olha só que gatinho. Bem legal. Parece o gato de botas, né. Frojola. O Simba. Aqui tem um gato de botas. Esse cara. Bem legal. E um ponto bem bacana pra vocês conhecerem. Tem a parte daqui também. Ah, que aqui fala que é uma parte dos dinossauros. Então essa parte dos dinossauros aqui é um outro passeio, ó. Eles fazem muito passeio também na parte de 3D. Então essa parte de 3D aqui você coloca o óculos. Faz um passeio, ó. Ossada. Tem muita coisa nesse parque aqui legal, ó. Mais aqui uma espécie de fóssil de dinossauro. Olha ali a cabeça do T-Rex. Bem legal essas partes aqui. Eles exploram bastante coisa. E também ali tem um cine 4D. E saca só o tamanho desse dinossauro aqui em cima. Bem legal. E vale também ressaltar que vocês podem aproveitar esses pontos também, né? Pra poder ir no banheiro, né? Tem bastante casa de banho. Bastante coisa nesse sentido, né? Então fica a dica aí. Explorar esses pontos 3D. Principalmente pra quem tá vindo com família aqui. E aí E aí E aí E aqui é tão imersivo, tão imersivo Que é cheio de animais soltos por aqui, né? Agora mesmo tinha um pavão passando aqui. Os mais lindão. Seu canal! Mais de por aí! Tchau, papai! Tchau, papai! Tchau, papai! Tchau, papai! Tchau, papai! Obrigado.